Oi pessoal, hoje mais um vídeo da Recalio Informática. Dessa vez nós vamos mostrar como faz para configurar no modo repetidor este equipamento da MaxPrint, o MaxLink 150AF. A gente vai configurar ele para ele receber o sinal sem fio, por essa antena ali, e transmitir sem fio ou por cabo. Se for por cabo, vai ser ligado na porta, na porta aqui atrás, na porta LAN. Antes de mais nada, antes de a gente começar essa configuração, a gente vai mostrar aqui onde é que é o botão reset. Tu vai pegar uma caneta e colocar nesse orifício ali, pressionar por uns 10 segundos. Quando soltar, aqui na frente, vai acender as quatro luzinhas, sinal que resetou. Para que isso? Se tu fizer a configuração e não deu certo, ou quer mudar sem, esqueceu, então tu vai usar esse recurso que é resetar o equipamento. Então, para que a gente vai usar esse repetidor? Na tua casa, na tua residência lá, tu tem um sinal, um cômodo lá que está muito fraco. Então, tu vai fazer ele receber o sinal Wi-Fi e retransmitir com mais potência a partir do local onde ele for instalado. Também dá para, tu tem uma TV e a tua TV não tem a placa Wi-Fi nela, wireless, ou a tua TV também, smart, ali, não está recebendo o sinal de acordo. Então, tu vai pegar e vai configurar esse equipamento, vai ligar um cabo aqui atrás dele, né? E ligar esse cabo na TV, tá? Sempre lembrando que é na porta LAN. Então, para fazer essa configuração, a maneira bem simples é, conforme o manual dele, que eu acompanho, né, ele tem um IPzinho lá. Então, a gente vai aqui na rede Wi-Fi, primeira coisa que a gente vai conectar nele, tá? Ele é o MaxLink 150 AF, vou conectar nele, tá? Não tem senha na primeira vez, basta conectar, tá? Conectamos a ele. Eu vou abrir o navegador ali, vai colocar lá, 192.168.1... Desculpe, 192.168.10.1, tá? Conforme está no manualzinho dele ali. Demora um pouco para carregar, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai clicar aqui, ó, bem simples, modo repetidor de sinal, tá? E aí a gente vai fazer... A gente vai fazer ali, ó, o nome da tua rede lá, tá? Que tu vai repotar, pode botar ali qual que é o outro nome, tá? Rede da... Deixa eu fechar essa câmera aqui... Da sala, tá? Tá, vamos colocar a senha, né, da nova rede. Agora a gente vai procurar a rede que a gente quer buscar, a nossa rede que já existe, né? Vamos buscar a rede wireless, vai aparecer uma das redes ali já instaladas. No caso que a gente vai repetir essa Recal TST. A gente tem que colocar a senha dessa rede, tá? Feito isso, é só clicar no botão salvar. E aguardar. Enquanto o nosso repetidor reinicia, não esquece de se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo, tá? Leva um tempinho mesmo pra ele reiniciar. Só aguardar. Agora o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar e a gente vai recriar uma rede nova, que é a rede sala. Rede da sala, né? Então a gente vai pegar. Depois que reiniciar, a gente vai ali nas redes Wi-Fi. Vai procurar a rede, ela demora um pouquinho pra aparecer também. Olha, a rede da sala. Então aqui, ó. Vou clicar nela. Já temos a nossa rede da sala, tá? Que tá aqui, tá? Que é a nossa rede agora. Vou clicar nela, vou colocar a senha. A gente vai colocar a senha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Que a gente tinha determinado lá. Tá. Conectamos. Conectando. E agora a gente vai fazer um teste. Tá conectado? Conectado. Então, a gente já tá conectado neste repetidor que a gente demonstrou ali, né? Ele tá recebendo sinal daquela outra rede lá da Recal TST. Vamos testar, ver se tá funcionando. A gente tá conectado neste repetidor que é na rede da sala. Aí, ó. A internet já está ok. Tá navegando. Então a gente já tá funcionando. Então, o repetidor já... A gente vai botar agora... A gente tá recebendo já a rede aqui, a outra rede. E tá retransmitindo. Então, foi bem simples. Bem fácil de fazer essa configuração. Tá? Lembrando que depois de... Ok. Esse repetidor pode ser ligado na sua TV Smart, né? Vai receber pelo Wi-Fi e transmitir por cabo ou por Wi-Fi também. Se quiser adquirir um desses aí, tem aí no nosso site. Se gostou, então, se inscreve no canal. É. E era isso, então, pessoal. E dá um like lá no vídeo. Até mais. Até mais. Tchau.